Opa! Edson e Hudson, te quero pra mim. Se voltar atrás, pra sentir o teu calor, pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse. Tesão, eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Na minha camisa, o seu batom, o cheiro do suor do nosso amor. Mas o que eu vou fazer, pra esquecer você, sei que não vou mais te ter. Pra te abraçar, pra te beijar, pra saciar essa louca paixão. Te quero pra mim, viajar no seu prazer, no seu mar azul, então acender ainda mais esse. Tesão, eu nem quero dormir, eu te quero pra mim. Valeu.